Bom, olha só, gente, já bateu aquela vontade de desistir ou aquele cansaço extremo de tudo? Olha, a terapeuta facilitadora de consciência, Graziele Reimangato, vai passar pra gente ótimas dicas aí pra aplicarmos quando esse desânimo bater, hein? Mas vamos lá conversar com ela em primeiro lugar. Boa tarde, Gra. Bem-vindo ao nosso ver mais aqui conhecer o nosso estúdio de novo. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo jóia. É uma alegria estar aqui. Então, vamos passar essas dicas pras pessoas também, porque chega uma hora, né, que a gente quer desistir de tudo, às vezes está cansado, acorrerido de dia a dia. Por que que isso acontece, Graziele? Então, existem vários, vários, vários motivadores que fazem a gente desistir. E o maior de todos é o custo que custa a felicidade. É muito mais fácil, é muito mais fácil ficar numa zona de conforto, num lugar onde a gente reclama, onde a gente se sente necessitado, do que naquele lugar de movimento, né? Graziele. E assim, então, por que que é mais difícil ser próspero, feliz e saudável do que ficar pensando assim, às vezes, em desistir? Só por um motivo. Produzir a zona de conforto. Só por um motivo. Ser feliz, próspero e saudável dá trabalho. E as pessoas não querem o trabalho, as pessoas só querem o resultado. Então, ficar na zona de conforto, ficar com uma tristeza ou com um estado depressivo, dá menos trabalho. E tem mais um ganho secundário nisso tudo. As pessoas que estão tristes, depressivas, que estão nesse estado de vitimismo, mesmo que inconsciente, elas chamam a atenção das outras pessoas. Então, é um jeito de receber atenção, carinho, cuidado. Mas esse jeito de chamar a atenção, às vezes as pessoas podem sentir dó, pena, isso não é ruim também? Claro que é. Toda, eu acho que de todos os sentimentos que enfraquecem as pessoas, a pena, ter dó, ficar pesaroso com o sofrimento dos outros é o pior. Porque viola a dignidade da pessoa. Então, todas as vezes que eu tenho, se eu olho pra você e falo, ai, coitado do Mauro, que pena. O que acontece com você? Você vai sentir um impacto negativo, né? E as pessoas não tem noção do impacto desse sentimento de pena, né, Mauro? Ninguém tem noção do efeito disso. Que é o sentido de passar pros outros também, né? Mas o que fazer, então, quando bate aquele cansaço, aquele desânimo, ou aquela vontade de desistir? A gente veio aí de uma pandemia onde muitas pessoas estavam desistindo de tudo. Era tudo muito diferente, muito difícil, né? O que fazer nesses momentos também? Então, é preciso muita clareza pra se auto perceber. Se é uma coisa mais leve, se é um sentimento mais leve, que é passageiro, você pode começar a buscar recursos na internet, no Instagram e em programas que trazem alguma informação positiva. As pessoas se distraem demais e se conectam muito com informações que causam mais desconforto ou mais peso ainda. Então, se é algo simples que não tá muito profundo, busque uma leitura, busque oração. O que mais traz um estado potente pra nós é a nossa conexão com Deus. E pra pessoas que têm já uma depressão instalada, que têm um problema já, que é efeito de um estado de tristeza ou de querer desistir já de tempo, precisa procurar ajuda. Precisa procurar ajuda. E assim, Gra, muitas pessoas não acreditam que Deus fez pra gente ser, pra nós sermos, né, próximo, feliz e saudável. Então, como mudar esse pensamento? Porque a gente fala em Deus, mas as pessoas falam, ah, mas eu não acredito. A gente fala Deus aqui, mas você pode se apegar ao que você gosta, ao que você confia. Sim. Assim, que você acredita também, né? Sim, a maioria das pessoas não tem experiência com Deus. O que é Deus? Deus é energia que tudo move. As pessoas que... tem pessoas que não acreditam nesse Deus religioso, mas não se trata desse Deus religioso. Se trata da potencialidade pura, né? E qualquer pessoa que tem uma espiritualidade desenvolvida, consegue já compreender o que é essa presença. Então, eu falo que é o grande arquiteto do universo, né? É aquilo que move a gente, a energia que move. Então, a maioria tá com uma deficiência de identidade. Então, esse início de não ter essa postura ativa diante da vida, de não estar motivado diante da vida, começa com duas pessoas importantes. Nosso pai e a nossa mãe. A partir dessa conexão com o pai e com a mãe, a gente alinha com a experiência com Deus. Então, as pessoas que são muito espiritualizadas em excesso, elas estão desconectadas do pai e da mãe. Sabe aquelas pessoas que vivem nesse mundo espiritual e que não entendem que é espírito e matéria? Que tem a parte de cima, mas tem a parte de baixo, que a gente vive aqui nesse mundo físico, né? E as pessoas, muitas pessoas muito espiritualizadas acham que tem que abrir mão da matéria, do dinheiro, da riqueza, da prosperidade. E na verdade, Deus nos fez filhos dele pra que a gente pudesse desfrutar aquilo que ele criou. Então, o que ele criou? O mundo, todinho. A riqueza, a natureza, toda ela é próspera, né? Toda a natureza, aquilo que Deus entregou pra nós, é muita riqueza, é muita prosperidade. Então, isso é natural. E a maioria das pessoas ainda está desconectado do pai e da mãe. E aí é inevitável que se desconecte de Deus e dessa experiência de apreciação na vida. E quando uma pessoa está nessa experiência de apreciação, Mauro, não se trata só de ser bem sucedido financeiramente. Porque não é sobre o dinheiro, não é sobre o ter. É sobre o que faz com aquilo que você tem, independente daquilo que você tem. E seria tipo você ter uma fé em algo, então. Você acreditar em algo, né? Mas o que fazer, então, quando bate aquele cansaço, como trabalhar isso? Pra ter essa energia, ter esse gás, novamente, que a gente fala que é essa energia. Sim, eu recomendo sempre pros meus clientes e pros grupos que eu conduzo, pras mentorias, uma coisa que é bem fundamental. A gente precisa ter dois momentos no dia que vão conduzir toda a nossa experiência. O primeiro momento é de manhã, logo que acorda, é uma boa primeira menção, né? Grau, o que é uma primeira menção? Primeira menção é a partir do estado de consciência, saiu do estado de sono e despertou. Pode estar deitado na cama ainda, se despertou, você pode criar uma primeira menção poderosa. Só que a maioria das pessoas acorda no transe. Ela acorda já pensando no que ela tem que fazer, às vezes ela tá atrasada, às vezes ela tem que sair correndo, tem que levar filho pra escola, tem que fazer café da manhã, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que... E esquece do poder da primeira menção. E o poder da primeira menção não tem a ver com uma oração mirabolante, tem a ver só com o estado de presença e consciência. Então, acorda, respira um pouquinho, se percebe, percebe que tá passando pela cabeça, tá passando um monte de conversa fiada na cabeça, um monte de preocupação na cabeça. Então, você respira e volta. Aí você olha e fala, cara, eu tenho uma cama. Quem tem um marido ou uma esposa reconhece o que tem do lado, reconhece a casa, reconhece que tá respirando e agradece. Tá bem, que acordou. Que acordou, tá vivo, tá, tá vivo, tá respirando. Então, essa é uma boa primeira menção. E pra melhorar essa primeira menção, você pode já dizer, Deus, conduza o meu dia, vem comigo, segura na minha mão e vamos junto. Não é uma questão de ser religioso, é uma questão de ter algo em que acreditar, tá? Mais espiritualidade do que religiosidade. E a fé, né? A fé. E assim, tem algumas pessoas que elas nos atrapalham, acho que é um pouquinho isso daí, né? Nessa energia que você percebe, a gente percebe isso. Então, como cortar também essa relação com essas pessoas que às vezes não enriquece nossa vida, mas que tira um pouco dela, né? Então, o foco seria ter uma ambiência poderosa. O que é uma ambiência poderosa? Escolher as pessoas com quem você anda, escolher os lugares que você vai, manter a sua casa um ambiente também favorável. E aí vem uma culpa muito grande, porque é como se a gente tivesse que excluir as pessoas da nossa vida. Então, se a minha família é pobre, eu não posso conviver com ela? Não, não se trata disso. A gente olha pras pessoas e a gente respeita as pessoas. E a gente tira o foco de parar de andar com pessoas que não nos favorecem. E a gente coloca o foco naquilo que favorece. E aí a culpa vai embora. Ora, eu não preciso me preocupar com nada quando eu quero mudar a ambiência de pessoas. Eu preciso só me preocupar com o meu estado vibracional e com o que eu quero. E aí acabou essa dor, entende? A maioria das pessoas sente isso como um movimento de exclusão. E daí fica muito pesado, dá muita culpa. E, Gra, assim, olhar pra trás e ver que o processo já se transformou é um bom caminho pra você pensar assim, não, eu já vivi sem tudo isso, eu preciso continuar. Isso ajuda também? Então, a maioria das pessoas não enxergam o próprio percurso, né? E a evolução, ela é natural. A gente vai passando os anos, vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo e vai criando a própria sabedoria. Só que pra potencializar isso, a gente precisa de conhecimento adequado e aplicado. A maioria das pessoas não quer ter o trabalho de acessar um conhecimento bacana, colocar pra dentro. E eu falo que precisa metabolizar o conhecimento, né? Porque a gente muda pela mudança de mentalidade. Então, quando eu me dou conta do meu percurso, mesmo que seja só pelos anos que passaram e pelo que eu aprendi com a minha própria vida, eu já vou ter estrutura pra me manter no movimento ativo. E não desistir de buscar recursos, porque o conhecimento liberta. E essa seria uma das dicas que você daria pras pessoas que estão assistindo a gente, pra ter e fazer também, colocar em prática isso. Isso, colocar em prática. Só conhecimento, ele gera um peso. A gente chama isso de obesidade intelectual. Muitas pessoas leem muito, muitas pessoas se apropriam muito de conhecimento teórico. E porque lê, não fizeram cursos ou ouçam PHD em algum assunto, acho que é o suficiente. Não é. Ou você é aquilo que você estudou, ou aquilo não vai servir pra nada. Pessoas passam a ser obesas, literalmente, porque não conseguem metabolizar o conhecimento. E essa metabolização é trazer pra prática. E com essas dicas, você acha que as pessoas, elas podem ser mais felizes, prósperas também e saudáveis fazendo isso certinho? Com certeza. Uma boa primeira menção, pra quem é iniciante, pra quem ainda não sabe como fazer. Uma boa primeira menção e uma última menção vai mudar a vida. O que é uma última menção? Hora que você vai se recolher, que você vai dormir, você para, respira, três minutinhos. Se conecta de novo com você mesmo, agradece o que aconteceu no seu dia e vai dormir. Eu falo assim, descanse nos braços de Deus, descanse em paz. Porque aí você vai descansar mesmo e vai ter reposto a sua energia pra você acordar. Pronto, vai fazer uma primeira menção de novo. E essa menção seria tipo uma gratidão, agradecer o que você vivenciou, o que você aprendeu durante o dia. A gratidão é a frequência da prosperidade. E a gente começa a ampliar o olhar e a gente começa a perceber que absolutamente tudo contribui pro bem. Tudo, tudo, tudo contribui pro bem. Então eu não tenho motivos pra agradecer. Tenho. Sim. Sempre tem. Só o fato de estar vivo. Isso. Então as pessoas precisam sair daquele pensamento, eu não tenho dinheiro, então eu não tenho motivo pra agradecer. não, você ainda não tem talvez o recurso financeiro que você quer, mas você tá vivo, tem saúde, tá disponível, vai, faz, né? Então essa, a gratidão, o estado de gratidão é a frequência da prosperidade. Isso começa a vibrar a riqueza. Então é automático. E com certeza funciona, gente. Inclusive até eu vou deixar o Insta da Gra aqui, depende se vocês querem dúvida, querem saber lá no Instagram. Ela sempre coloca dicas, explica, ela faz essas menções também. E falando em gratidão, eu preciso agradecer a sua irmã que me mandou umas delícias. Você quer ver que graça, gente? Sim. Olha aqui, ó. Olha só, eu vou abrir. Eu vou abrir. É uma doceira de mão cheia. Eu vou abrir pra mostrar. Inclusive a Nubia já ganhou lá dentro, tá? E olha isso aqui, ó. Olha que delícia. Delícias da Lígia. Olha, eu vim lá de Toledo, gente. Eu não fui pra Toledo hoje e já mandaram os docinhos aqui. Olha que delícia. Já dá pra lembrar. Olha esses diferentes modelos. Esse aqui é de papoula, sementinha de papoula, novidade. Sementinha de papoula, olha que show. E esse é com chocolate especial aí também. Bem bacana. Delícias da Lígia. Lígia, obrigado. Gratidão. Pode mandar assim, tá? Vou começar a chamar mais Lisa Gra aqui também pra ver os docinhos. Gratidão. Bom retorno pra Toledo. Obrigada, queridão. Prazer. Com certeza. Obrigada. Beijo.